Música 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 Idol sem diabrado por favor Qual é? Sem ser maluco É um Bate Idol 1 Decole e testa ele Você vai estranhar bastante É bem em cavalo É Posso bater o Idol direto aqui? Ou você decola pelo normal? Não, decola primeiro Não tem curva de Idol Música 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 Vai assustar mesmo? Música Tá pingando O que é ele? Tá ganhando? Vamos toque pra trás do piloto Tem um descarte ai Vamos toque pra trás do piloto Música Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.